Agora, você já ouviu falar em facite plantar? Ou você tem aquela dor que incomoda, uma dorzinha chata na sola do pé? Hoje a gente convidou o doutor Marco Makoto Inagaki, que é ortopedista, pra tirar as nossas dúvidas. Ó, gente, tô com o celular aqui na mão, tá? O WhatsApp aqui na minha mão. Dúvidas sobre facite plantar, pode mandar agora no nosso WhatsApp 991765602. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Prazer te receber de novo aqui, viu? Prazer estar aqui novamente. Doutor, é facite ou faceite? Tem lugares que a gente lê faceite também? Na verdade, os dois termos estão corretos. Estão corretos, tá. Faceite ou facite é a mesma coisa. Plantar. E o que é isso? A facite plantar é uma inflamação de uma estrutura tendinosa que tem na sola do pé. Então, a característica maior disso é uma dor bem na planta do pé mesmo. E é uma dor como se fosse agulhada, fisgada, uma dor contínua, como é que é? Isso, uma dor basicamente bem fina, bem aguda. Como se fosse uma agulhada, alguns pacientes caracterizam como uma facada na sola do pé. Nossa! Ela é predominantemente pior de manhã, então aquela que faz a pessoa acorda, levanta e vai dar a primeira pisada é a que dá a dor maior. Chega a pessoa não querer tocar o pé no chão, doutor? Chega nesse ponto? É, às vezes a pessoa fala assim, ah, tô sentado por algum tempo, quando vou levantar dá a dor também. É bem característica da faceite plantar também. E pode ser confundida com a dor do esporão, que também é no pé? Então, Fernanda, o esporão é muito confundido com a dor, né, da faceite plantar. Uma coisa é a faceite que é a inflamação. O esporão, na verdade, é uma calcificação dessa estrutura, dessa fáscia. A inflamação é uma coisa, a calcificação é outra. Geralmente, a calcificação tem mais a ver com a degeneração da estrutura. Mas não tem nada a ver, a faceite plantar não se torna um esporão no futuro? Então, a faceite, quando ela é muito prolongada, não bem tratada e começa a ter a degeneração, aí pode causar um esporão. Entendi. E não obrigatoriamente, quem tem um esporão tem a dor também, porque às vezes a degeneração não é dolorosa. Então, muita gente confunde o esporão com a faceite e o tratamento é muitas vezes bem diferente um do outro. Entendi. Então, tem que ter um diagnóstico bem preciso, né? Com certeza, com certeza. E como é que é esse diagnóstico aí? Em geral, a gente faz por exame físico mesmo e algum auxílio de alguns exames. Geralmente é ultrassonografia, às vezes a gente pede uma radiografia, né, para caracterizar a inflamação ou o esporão. Agora, e a causa, doutor, da faceite? Então, tem várias causas, né, que os pacientes mais me perguntam. Então, ultimamente, o que está mais frequente, eu uso constante de calçados de solado fino, principalmente as sapatilhas. Ah, está brincando. É, e lógico isso... Eu uso um monte de sapatilhas. Exatamente, mas combinado também com o estilo de vida da pessoa, né. Se tem muita carga, se fica muito tempo em pé, ou anda bastante durante o dia ou no trabalho, isso causa um estresse muito grande nessa estrutura e a princípio pode causar inflamações, às vezes até degeneração mesmo. Aí dá bastante dor. Entendi. E os sintomas, além de dor lá na planta dos pés, tem algum outro sintoma? Geralmente a própria dor mesmo. Às vezes pode ter um pouquinho de inchaço local. Tem paciente que reclama um pouquinho de adormecimento de algumas partes da região da planta do pé ou próxima. Uma dor irradiada, às vezes, na panturrilha também pode causar. Entendi. Tem como prevenir isso, doutor? Tem, tem, tem. O principal é sempre não haver uma sobrecarga excessiva na planta do pé. Então, evitar ficar muito tempo de pé. Às vezes a gente não consegue evitar, mas evitar também o uso de calçados de solado muito fino, que a gente fala, sandália, sapatilhas, chinelos, né. E dá mais preferência aos calçados com solado um pouquinho mais espessos, né. Que ajudam a dar menos mobilidade e forçam menos essa estrutura no pé. E tem que ser solado de borracha ou pode ser aquelas meia-pata que a gente adora usar, que é durinha? É uma meia-pata que ela tem o calcanheiro um pouquinho alto demais, né. E pode causar outros problemas. Mas o que eu costumo mais recomendar é um tênis de boa qualidade ou uma sandália tipo a Anabella, que tem uma plataforma um pouquinho mais rígida e dá menos mobilidade e força menos a planta do pé. E a Anabella realmente é muito confortável, né. Ela é bem confortável. Nós mulheres sabemos disso. Doutor, e tratamento? O tratamento, basicamente, fazer o diagnóstico, tudo, a gente vê se está inflamado ou não, o grau da inflamação, se há outras coisas associadas e geralmente a gente prescreve alguns medicamentos se necessário. Fisioterapia é importante porque tem muito a ver também com um pouquinho de encurtamento muscular, algumas faltas de alongamento. Então é importante também fazer alongamento. Em alguns casos, precisa fazer fisioterapia também. Mas o tratamento convencional com medicamento, alongamento, fisioterapia já ajuda bastante. Resolve. Pode voltar depois? Às vezes volta, ou se não tem uma resolução completa, quer dizer, não termina o tratamento por completo, ou às vezes a inflamação é muito grande e só isso não é o suficiente. Entendi. E se não tratar, doutor, pode virar alguma coisa mais grave? Pode, pode virar. Às vezes essa inflamação muito crônica enfraquece as fibras da face plantar e se fica existindo essa inflamação por muito tempo, ela começa a ficar fraca, degenerar e pode às vezes até romper. Se isso acontecer, o tratamento é cirúrgico. E depois da cirurgia é tranquilo. Em geral... A pessoa vive com uma qualidade de vida bacana. Exatamente. Tem uma vida boa, é preciso fazer uma manutenção no tratamento também, né? Não é só fazer a cirurgia e acabou, né? Então precisa fazer uma manutenção. Mas a efetividade, tanto do tratamento convencional quanto da cirurgia é bem bom. Se bem seguido... Ninguém quer passar por uma cirurgia. Então na dúvida já procura um especialista para ter um diagnóstico preciso, né, doutor? Com certeza. E não fica tomando remédio para a dor, né? Porque às vezes a pessoa fica tomando remédio, remédio, remédio e pode acontecer de ir para uma cirurgia daí, sendo que dava para tratar sem a cirurgia, né? Isso, exatamente. Obrigada, viu, doutor Marco? Muito obrigada mais uma vez aqui com a gente, viu? Muito obrigado.